Começamos mais uma semana e já com um assunto muito polêmico aqui na região. A rejeição do prefeito de São Caetano do Sul, senhor José Auríquio Júnior, é disparadamente a maior entre pré-candidatos a prefeito. O nosso repórter, o Vinícius Pazzini, está ao vivo agora para trazer mais informações sobre este assunto. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC. Olha, eu estou com um dado muito preocupante e é de São Caetano do Sul. A rejeição do prefeito José Auríquio Júnior é disparadamente a maior entre os pré-candidatos a prefeito. A eleição será ano que vem, então o pessoal já começa a fazer as pesquisas para ver como está o andamento das eleições. A pergunta foi, se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você não votaria? O prefeito de São Caetano do Sul teve 35,33% de rejeição, viu pessoal? Olha, a pesquisa foi realizada no dia 6, 7 e 8 de julho e foram entrevistados cerca de 501 pessoas. Eu preparei uma reportagem completa explicando sobre este assunto. Vamos conferir. Se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você não votaria? Diante dessa pergunta do Sebram Pesquisas a eleitores de São Caetano do Sul, 35,33% citaram o atual prefeito José Auríquio Júnior, disparadamente a maior rejeição. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito Paulo Pinheiro, com 19,16%. O terceiro é o atual presidente da Câmara Municipal, o vereador é Cleuson Pio Melo, com 7,98%. Na sequência, aparece em Fábio Palácio, com 6,99%. Vereador César Oliva, com 2,79%. Walter Estevan Júnior, com 0,80%. Enquanto 21,76% não sabem ou não opinaram. E outros 5,19% votaram branco ou nulo. A pesquisa Sebram foi feita no dia 6, 7 e 8 de julho. Foram ouvidas 501 pessoas, e outros aspectos foram colocados. Um deles foi, se a eleição fosse hoje, você votaria em um candidato a prefeito apoiado e indicado pelo prefeito José Auríquio Júnior? As respostas foram, não, 58,68%. Sim, 16,17%. Outros 23,15% disseram não saber ou não opinaram. Isso reforça a rejeição ao Auríquio. Tá bom, muito obrigado por todas as informações, viu Vinícius?